Bem-vindos e bem-vindas a mais uma História Cantada. Hoje nós vamos contar a história do Lino, de André Neves. Naquela manhã, Lino acordou triste, pois sua amiga Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Lua era uma coelhinha branca que acendia uma luz na barriga toda vez que ela dava risada. Lua, 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 Lua. Lua, 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 Lua. A Lua era amiga do Lino e eles brincavam muito juntos. Apostavam corrida, inventavam músicas legais e contavam muitas histórias. Lino e Lua sempre estiveram juntos, desde que vieram da fábrica de brinquedos. Mas agora a Lua sumiu. Lino perguntou por ela para todos os brinquedos da loja. Aqui onde moramos é assim De repente, alguém desaparece O tempo passou e os dias pareciam não ter fim Até que um dia, Lino foi colocado numa caixa Ele achou que ia desaparecer pra sempre Mas... Estrela, estrela Como ser assim? Tão só, tão só E nunca sofrer Brilhar, brilhar Quase sem querer Deixar, deixar Ser o que se é Quando a caixa abriu, Lino encontrou uma garotinha Que se chamava Estrela Ele não sabia explicar Mas o nome parecia encantador Estrela brincou colino Eles rodopiaram de mãos dadas E ficaram tontos de cair no chão Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Lino, aos poucos, foi se acostumando com esse jeito divertido da estrela de ser E uma noite Entre tantas rodas e rodopias Voltas e reviravoltas A menina decidiu fazer uma surpresa pro seu melhor amigo Antes de dormir Vamos escutar o que a Lua tem pra nos contar Lua? Ele não ficou tão surpreso Fazia tanto tempo que não ouvia aquele nome Será que Lua era feliz? Lino não acreditava na sua felicidade Era a Lua ali Brilhando no meio da escuridão Lino não escutava suas risadas Mas tinha certeza que Lua também era feliz E toda noite, enquanto Estrela dormia Lino via a Lua iluminada Às vezes até podia vê-la sorrindo no céu Lua, 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 lua Por um momento Meu canto contigo compactua E mesmo o vento Canta-se compacto no tempo E estanca Branca, 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 branca A minha nossa voz atua Assim com silêncio Meu canto não tem nada a ver Com a Lua Lua, 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 lua Que história mais linda! Vocês também gostaram? Conta pra gente no comentário Isso, e hoje à noite Não se esqueça de procurar um lugar Pra conseguir ver a Lua, viu? Eu acho que ela vai ficar muito feliz de te ver Ah, não esquece de curtir o vídeo Beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!